A vereadora Ana Lúcia parabenizou a Prefeitura do Recife pela realização do concurso Jovem Embaixador do Turismo. Que iniciativas como essa, vereadora Aline Mariano, endobrecem a educação. Essa parceria que a gente tanto chama turismo e educação, ela traz bons resultados. E eu tenho certeza que no dia 27, numa sessão solena aqui nessa casa, os senhores já estão convidados com a presença dos estudantes, dos professores e da Secretaria de Turismo, nós iremos empossar esses meninos, jovens embaixadores do turismo. E é uma atividade muito rica e que merece o nosso prestígio, que merece o apoio dessa casa, que merece que nós estejamos juntos, mostrando para eles que nós nos preocupamos e que nós participamos dessas atividades e que gostamos e queremos dar muito mais ênfase a atividades como essa. Legenda Adriana Zanotto